E eu tô no projeto, viu, Misha? Tomei até Whey Protein hoje, daqui 40 minutos, tem iogurte natural aí, velho, com oleaginosas. O problema de qualquer dieta dessa começa aí. Iogurte... Não, tudo coisa que eu gosto. Aí sobremesa gelatina, aí de manhã come aveia. Isso não é sustentável, velho. Uma verdadeira dieta pra você secar é o máximo de cigarro com coca zero, mano. É isso, isso. Não, desculpa, mano. Aí seca, né? Não façam isso, tá? Mas, mano... Aí, velho.